Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu tô aqui porque eu vou te mostrar as três estátuas secretas do jogo. Bora pro jogo. Bom pessoal, eu já estou aqui então no meu jogo e você vai precisar de três itens para pegar essas três estátuas, ok? Então você vai precisar de uma maionese de pato, um pão estranho e um pepino e um super pepino. Então agora nós vamos para os três locais onde nós encontramos. É claro que você pode pegar uma de cada vez, ok? Mas eu já vou pegar as três de uma vez e pra mim é mais fácil. Vamos começar por uma ordem assim de caminho. Vamos vir aqui então na casa do Vincent, né? Do Sam, enfim. E nós vamos vir aqui com o pão estranho, me desculpa Vincent, só um minutinho, tá? Vamos aqui entrar e vamos usar o pão estranho nessa caixinha. Com isso a gente consegue o nosso primeiro bicho estranho, ok? Nossa primeira estátua estranha. Agora eu vou em outro lugar, eu vou lá no salão. Aqui no salão do Fruto Estrelar nós vamos entrar e vir pra este canto aqui e subir aqui. Aqui nós temos essa caixa um pouco diferente e que a mãozinha aparece. Pra quem não sabe quando essa mão aparece é que alguma coisa acontece. Então nós vamos colocar a maionese de pata aqui e conseguimos mais uma estátua. Agora com o nosso super pepino nós vamos em outro lugar. A gente já vem aqui pela joja, só que nós vamos entrar nessa florestinha aqui. E aqui ó, nós temos um espaço pra entrar. Com isso nós temos uma caixa aqui. Vamos colocar o super pepino e conseguimos mais uma estátua. Agora bora olhar essas três estátuas de perto. Bom pessoal, então eu tô aqui com essas três estátuas. E é o seguinte, as três estátuas eu já consegui vão na minha série de Stardew Valley, né? Vocês que assistem podem conferir lá. E são estranhamente estranhas, né? Bem estranhas. Porém, é legal de ter. É legal de ter. Eu vou ver o que a Wiki fala sobre essas estátuas. Bom, então vamos falar primeiro sobre esta estátua aqui, pessoal. Essa estátua aqui, ela se chama pontinho, pontinho, HMTGF, pontinho, pontinho, tá bom? Coloca um super pepino na caixa marrom localizada na área cercada ao norte do Ferreiro, ok? E se a gente abre na Wiki, fala o seguinte. É um pedaço secreto de mobília obtido colocando super pepino na caixa, na hora, na hora, na dentro da área cercada. Use apenas um super pepino quando interagir com a caixa, porque senão ele vai consumir todos os super pepinos. Pode ser movido uma vez colocado, mantendo pressionado o botão esquerdo ou usando uma ferramenta. Ou seja, nada de útil, ele não tem dificuldade. Agora, então, vamos para o próximo. Bom, pessoal, então o próximo é esse aqui, super bonitinho de coração. E o nome dele é pontinho, pontinho, limão rosa, pontinho, pontinho. Coloca uma maionese de pato na caixa de metal, parcialmente escondido na sala dos fontes do salão, sei lá. E sobre ele diz... É um pedaço de mobília, obtido, nananana, nananana, a mesma coisa, apenas uma maionese no inventário, ok? É a mesma, a mesma história, entendeu? Nada diferente. Agora o próximo é o... Esse aqui tem um nome mais, mais diferente, mas pelo menos é falável, entendeu? Esse aqui é o pontinho, pontinho, foroguimão. Coloca um pão estranho, nananana, do caso do Vincent lá. E aí, o que que fala aqui? A mesma coisa dos outros, ok? Um pão estranho apenas no inventário. E, gente, é isso aqui. Bom, pessoal, então eu vou terminando o vídeo por aqui. Essas são as três estadas secretas do jogo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Beijo pra todo mundo, tchau, tchau e fui! Tchau, 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 tchau.